Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Billy e bem-vindos a esse vídeo aqui de novo Bullet League. Na verdade é Bullet League, né? Eu tava colocando bullets. Eu errei o nome. Nossa, calma aí cara, ô louco, não deixa eu nem introduzir meu vídeo. Caramba, o cara é mal mesmo. Então vamos seguindo aqui pra gameplay, vou encher essa vida aqui que eu perdi. Na verdade eu vou usar o shield pra encher e vou dar um jeito aqui nesse cara aqui. Calma aí, aí ó, toma um headshot, otário. Não deixa eu começar meu vídeo, então vou matar mesmo, eu tô nem aí não, eu vou pra cima, tá ligado? Então como eu disse, eu tô fazendo essa corrida para o modo Pro, né? E eu vou seguindo essa série aqui, eu gravei mais um vídeo ainda. E eu tô jogando bem melhor, cara, eu tô treinando, treinando, treinando cada dia mais. E também o bom desse jogo é que eu não preciso de várias horas treinada, né? Eu posso treinar o tempo que eu quiser, assim, tipo, três partidas que eu jogo num dia eu já tenho um desempenho melhorado. Porque é um jogo rápido, né? A partida é de seis minutos, cara. Então não toma muito tempo. Eu posso jogar três partidas, daqui um minutinho já era, eu já tô de boa, eu tô livre, assim, pra fazer outra coisa, né? Então vamos voltar aqui pra partida, eu vou usar a vida aqui, né? Porque ficar sem vida não vira, cara. Eu consegui achar uma sniper aqui, eu tava falando, nem perstei atenção direito no que eu tava pegando. Agora eu vi, eu tô com uma sniper, da hora, né? Vamos descer aqui, vamos descendo. Parece que tem um baú ali, deve ter gente por perto, então. Que é sempre assim, onde tem esse baú aí, tem gente por perto, já aparece alguém. Aí, ó. Nossa, só falar, velho. Aí o cara vai vir, será? Vamos ficar de olho aqui. Ui, tem dois. Ah, eles estão brigando. Deixa os dois brigar lá, vou coletando os itens aqui. Olha lá. Cadê? Ué? Cadê os caras, velho? Os caras some do nada, mano. Aí, ó. O cara lá em cima, lá. Desce ao mesmo. Ué? Ah, errei. Mas deixa, vamos continuar aqui, vou... Nossa, Deus do céu. E esse cara aqui é doidão, mano. Vem, 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 vem pra cima. Fica pulando, não. É isso. Aceita o tiro, cara. Deixa eu trocar essa arma aqui, que ela é melhor. Porque, tipo, a outra é muito boa também, mas eu não gosto dela muito, não. Ela é boa pra você, você tiver colado com o cara, que ela tem um tiro, um disparo muito rápido. Mas essa aqui é melhor. Eu curto ela mais, que ela vai mais longe e tudo. E, às vezes, o cara nem tá na tela, você acerta ele. Olha aí, ó. Olha aí. O cara pulou na frente. Tem gente que é meio suicida nesse jogo, né, mano? Olha, tem mais um baú ali. Nem vi. Mas vamos lá, vamos lá, continuar. Eita, quase caí. Peguei vida aqui. Olha o cara caindo aqui no baú. Lucão. Eita, meu. Então. Eu vou continuar aqui. Eu vou... Continuando aqui. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu tô matando gente fácil aqui, de boa. Mas, então, vamos ver o que eu vou fazer. É que tem gente que é novato, né? Esse cara aí... É novato também. Tá vendo? Ele vai querer dar a volta, flanquear. Só que ele caiu pelo jeito. Ai, correu do gás, ó. Ai, meu Deus do céu. Ele vai ficar embaixo de mim? Lá. Nossa, velho. Toma essa, mano. Eu acho que pode comigo, mano. O cara tá no bão ainda. Eu não vi. Não entendi o que eu quis fazer, não. Se você entendeu aí, deixa no comentário. Porque eu não entendi. Foi nada. Mas é aqui. Eu vou tomar mais uma aqui, ó. Toma ou não? Toma ou eu vou tomar. Sabe por quê? Porque é sempre bom ter uma vida a mais agora. Porque agora que eu tô subindo de nível, eu tô começando a ver os caras que tão jogando melhor, cara. Eita, o cara que... Eu ganhei essa merda. Ô, caramba. 9 kills, velho. Na partida foi muito boa, mano. Nossa, curti demais. Então, tem uns caras aparecendo que jogam bem melhor, cara. Então, eu tô meio segurando mais. Já volto. Galera, passando aqui pra mostrar que eu já consegui 519 kills. Já bati a barreira do 500. E a ideia é chegar até 1000 kills. Então, logo, logo estarei com essa meta minha cumprida. Vocês vão ver o que eu vou postar aqui. Então, voltando aqui, galera. Eu pulei o load. Eu não gosto de deixar o load ligado, tá ligado? Então, eu vou continuando a partida aqui. Já daquele jeito lá. Eu pulando. Eu sempre faço isso errado, velho. Mas então, vamos continuar aqui. Dessa vez, a meta é ganhar duas vezes por... Duas vezes por vídeo, cara. No caso, se eu conseguir. No máximo, vai ter três partidas por vídeo. Porque se não o vídeo fica longo, eu não gosto. Então, vamos seguindo aqui. Procurar. Vamos pra safe já, pra ficar de boa, né? Porque a safe é bem melhor. Vou ter que pegar essa aqui mesmo. Porque se eu deixar pra trás, vai que um maluco pega e embosca. Porque toda hora, mano, que eu deixo a arma, depois eu vejo um cara atrás com a mesma arma que eu deixei. Tipo, pra trás, sabe? Então, eu tô achando melhor pegar mesmo que eu não vou usar. Mas vamos pra cima agora. Aí, uma que eu gosto ali em cima. Vou tomar aqui. Vai, vamos, 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 vamos logo, vamos logo. Tem que... Galera, isso aqui tá... Esse gameplay aqui tá bem... Bem legal, cara. Se eu tiver gostado, deixa o like aí. Eu vou subir aqui pra ficar de boa. Que, na verdade, eu vou ver se eu tenho... Se spawnou uma arma que eu gosto pra cima ali. Aqui, ó. Ah, não. Foi bazuca. Eu não curto bazuca, mas tá bom. A bazuca eu nem tenho medo, cara, quando os caras pegam. Porque é facinho de driblar ela. É só esperar o cara atirar. Você nunca corre, sabe? Deixa eu trocar aqui. É... Você nunca corre, tá? Entendeu? Você espera o cara atirar pra você dar um pulo. Ou pra você sair da reta, descendo a escadinha... Descendo a madeira aí, ó. Porque... Igual eu fiz, né? Porque... Se você ficar... Correndo, é pior. Ué, perdeu os caras. Os caras sumiram, mano. Aqui, ó. Caramba, mano. Tá tendo uma guerra aqui, ó. Negócio. Olha aí, tanto de kill, véi. Tudo meu, véi. Aí, ó. Mais uma, mais uma pra mim. Mais uma pra mim. Ah, caramba. Cinco kills seguida, véi. Que da hora. Explodir aquilo ali antes que explode eu, né? Porque você sabe como é o negócio. Vamos subir de novo, que tinha um cara lá em cima. Eu acho que ele tá lá ainda. Vamos ver. Peguei a doze. Vamos embora, vamos embora. É... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah, vou pegar esse baú aqui. Olha o cara que eu tinha visto. Ixi, ele caiu? Ah, não. Tá ali ainda. Ele vai me atrapalhar, quer ver? Aí, peguei sniper. Vamos pegar sniper. Uh, não vem? Oxi. Peguei sniper aqui, mas... Nem vou usar ela. Eu uso. Não sei, cara. Não sei se eu vou usar ela agora. Porque é bom deixar pro final, pra finalizar os caras. Não, eu joguei ela pra fora, pô. Não, véi. Não, mano. Ai, droga. Cadê o cara? Cara, cadê o cara? Mano, os caras parecem um bandirato, feio. Os malucos somem do nada. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ah... Nossa, eu nem olhei na tela, véi. Olha o cara ali. Aquele lá que tava pulando igual um retardado. Agora você tá perdido, feio. É isso aí. Tá tirando. Agora só tem eu e mais um, galera. Vamos indo pra cima. Nem peguei o shield. Pega o shield ou não? Ah, não sei. Ah, e tem um cara ali. Aí, 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 aí. Nossa, esse cara tá mais despertão que os outros. Quer ver? Eu vou acertar no... Nossa, véi. Ganhei de oito kills, mano. Que tiro, véi. Eu tô mirando bem mais rápido com a sniper. Caramba, eu tô surpreendido comigo mesmo. Mas então, galera. É isso aí. Se gostou desse gameplay aí, deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. Você viu, né? Que eu tô melhorando aos poucos. Cada partida. Eu ganhei as duas em primeiro. Olha lá. 527 kills. Então, é isso, mano. Se gostou do vídeo, deixa o like. Compartilha com algum amigo seu. Se inscreve no canal e ajuda a gente. Valeu. Falou.